Está na hora do conto, venham connosco imaginar Piratas, heróis e princesas, histórias de encantar Está na hora do conto, é tempo de começar Usar as cores no ar, brincar e sonhar O velho, o rapaz e o burro Era uma vez um velho que tinha um neto e um burro Um dia teve que ir com o seu neto até à aldeia Mas como ficava ainda um pouco distante da sua velha casinha Decidiu levar o rapaz montado no seu burro E quando iam a caminho, cruzaram-se com os homens que disseram Parece impossível que o rapaz que é novo vá montado no burro E o velho, coitado, meio trópico, vai a pé O velho ficou incomodado com este comentário E decidiu trocar com o seu neto Assim sentia-se muito mais tranquilo e melhor com a sua consciência Continuaram o seu caminho E ao chegarem a uma fonte onde decidiram ir matar a sua seda Encontraram duas mulheres que aí enchiam os seus cântaros E que tal mal viram o velho em cima do burro Apressaram-se logo a comentar Devia ter vergonha, seu velho mandrião Então, o seu neto é que vem a pé? Um rapazinho ainda de terra idade? O velho ficou outra vez surpreendido Mas agora, sem saber o que fazer Pensou um pouco E achou que o melhor era os dois irem em cima do burro E assim fez E prosseguiram em direção à aldeia Passaram por um campo onde um homem que juntava o feno para os animais Ao vê-los disse Ó compadre, coitado do animal Ao carregar com duas pessoas Por amor de Deus Dê-lhe algum descanso Alivie-lhe os custados E desesperado O velho disse ao rapaz Ó meu rapaz Agora é que eu não sei o que fazer Dá-me uma ideia Ajuda-me a calar esta gente Ficou contente o avô Agora tinham encontrado a solução Era impossível que alguém comentasse também esta atitude do velho e do rapaz Estavam já a chegar à aldeia Quando dois homens que seguiam numa carroça Se atreveram a dizer Estes dois endoideceram? Em vez de irem descansados em cima do burro Vão a pé E assim o burro não se cansa Depois de ouvir isto Disse o avô ao neto Sabes uma coisa meu rapaz O melhor que temos a fazer É não darmos ouvidos ao que os outros dizem Pois vai haver sempre alguém a criticar as nossas opções Por melhor que nós as achemos Para a todos agradar Foi fazendo o que ouvia E só no fim percebeu Que a sua razão é que valia Vitória, vitória Acabou-se a nossa história E aí E aí E aí Obrigado.